Fala galera, aqui é o professor Alex Anderson e hoje trago para vocês mais uma correção de PET 6, semana 2 em leite do sétimo ano. Gente, antes de ir para as correções, se inscrevam aí no canal, vão desbombar essas inscrições, ativem o sininho, vocês sempre vão receber as notificações de correções de PET 6 do sétimo ano e também não deixem já de dar aquele like aí no vídeo. Vamos lá para o que nos interessa, para a correção. Então, na semana 2, o objeto de conhecimento é compreensão geral específica, leitura rápida, construção do sentido global de um texto e etc. Então, nessa atividade, após o dia de ações de graças, ocorre o famoso Black Friday, nos Estados Unidos e da América. Nesse texto, vamos conhecer um pouco da origem dessa cultura norte-americana, que se espalhou em vários países. Então, a gente tem que ler esse texto, traduzir o mesmo, que a gente vai ficar apto para responder a todas as questões. Então, 1. Após qual comemoração ocorre o Black Friday? Qual dia da semana se refere? Então, o dia de ações de graças é na sexta-feira. Aqui está o texto, e eu deixei em vermelho aqui para vocês, de onde eu tiro essas informações no texto, para facilitar vocês. 2. O que a loja oferece nesse dia? Então, promoções altamente vantajosas. Aqui para vocês, eu deixei aqui no texto. 3. Onde sugere que surgiu o termo Black Friday? Então, se originou na Filadélfia, onde foi usado para descrever o tráfego pesado e perturbador de pedestres e veículos que ocorreria no dia seguinte à ação de graças 4. Você já viu esse termo no Brasil? Tem o mesmo significado? Sim, né? No Brasil, a data acontece sempre na última sexta-feira de novembro, mas não tem relação com o dia de ação de graças, pois não é o costume brasileiro comemorar esse dia. E 5. Escreva por extensão de data. 1952, o A e B, 1961. Então, né? A A é 1,900 and 52. E a B, 1,900 and 61. 6. Encontre e copie do texto a palavra em inglês que é usada em nosso dia a dia da mesma forma. Local onde tem várias lojas que fazem Black Friday, né? Então, está bem aqui no texto, né? Em vermelhozinho, shopping, né, gente? E 7. Pense que você tem uma loja e irá ter um Black Friday. Crie em inglês um anúncio de um produto da sua loja para preste na ilustração. Então, né, gente? Você tem que criar um anúncio, né? E fazer uma ilustraçãozinha, né? Um desenho, o que você quiser fazer aí. Então, é uma atividade pessoal, né? Cada um faz a sua. Então, é isso, gente. Chega no nosso final de correção de PET, 6, semana 2, né? Do sétimo ano de inglês. Se você gostou, deixa aí um comentário. Se você também não gostou, também comente. Mas é importante, qualquer dúvida, comente aí que eu vou sempre responder a vocês, né, gente? Gente, olha só. Aí na tela vai aparecer um playlist, né, de correções de PET, 6, da semana 2. Não deixe de assistir, né? Claro que você vai encontrar correções de PET, 6, da semana 2. Não só de inglês, mas também de geografia, ciências, etc. Bons estudos.